Fala pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como você pode sacar suas adas da KuCoin para a sua carteira da ETHERNAL. Então você já precisa ter assistido os outros vídeos, ok? Aqui nesse caso eu vou utilizar a ETHERNAL, mas vocês podem usar qualquer outra carteira. Então você vai clicar na carteira ali do lado do seu nome e dentro dela ele vai te apresentar todos os seus ativos, todas as suas moedas, né? Ali em formato de Bitcoin. Quando eu clico nela eu vou mostrar só ADA. Aí eu vou clicar em retirar e vou selecionar ADA. No meu caso eu só tenho ADA mesmo, então é só isso que vai aparecer. Se tiver mais tem que selecionar ADA. No endereço que você vai ter que colocar ali, que você vai enviar, você vai na sua ETHERNAL, clica ali em receber ou receive, né? Se tiver em inglês, copia aquele endereço que está ali e observa o final, correto? Então eu observei o final e vou observar o final ali também quando eu for colocar o endereço. E o início é sempre ADDR1, tá? Então observa aí pelo menos umas 5 letras, né? Eu clico na rede e vou selecionar ADA. A taxa, né, para ADA é uma ADA na Cocon. Então você pode selecionar o máximo de ADAs que você tem, né, para economizar na taxa. Eu clico em conta principal e em conta de negócios, né, conta de negociações. Fazendo isso eu vou ter o valor máximo que eu tenho, né, 23,628 e a menos 1 de taxa, 22,628. Aqui ele está me dizendo que a minha retirada será processada, né, em até 30 minutos e que o tempo depende da blockchain, né, depende da Cardano, não só deles. Isso é só um alerta básico mesmo, né? Então depois que você tiver ali das instruções, tiver escrito certinho, você clica em retirar e aí ele vai te dar algumas afirmações, né, assim, a prova de manipulações que eles dizem, né? Então confira lá que a rede está ADA, confere o valor certinho, confere o endereço, você começa com ADDR1 e confere o final, né, CL9D7D no meu caso. Depois que você clicar, ele vai te pedir sua senha de negociações, ele vai te pedir também que você envie um código no e-mail, então eu vou clicar em enviar o código por e-mail. E eu acionei o 2FA, então eu vou também colocar o 2FA do Google. Vou fazer isso e volto para vocês. Então, pessoal, voltando aqui, eu completei o saque, né, minha solicitação foi às 15h49 e 53 e eu recebi na minha carteira 3 minutos depois, às 15h53, né, 3 ou 4 minutos. Então o processo foi muito tranquilo. Espero que esse vídeo tenha ajudado, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e dê uma olhada nos links da descrição do vídeo. Um abraço a todos, muito obrigada Maria pela oportunidade e até a próxima.